Fala trilheiros, meu nome é João Augusto e agora nós daremos início ao estudo do tema prisões. Começaremos com as noções introdutórias, que nos auxiliarão para a compreensão do tema e seus correlatos. Vamos lá? Sem muito segredo, a prisão nada mais é do que o cerceamento da liberdade de locomoção. Porém, em matéria criminal, existem duas modalidades de prisão. A primeira se refere ao cumprimento de pena por parte da pessoa condenada pela prática de uma infração penal, por decisão condenatória transitada em julgado, na qual é fixada a pena privativa de liberdade. Essa modalidade de prisão é regulada pela parte geral do Código Penal, nos seus artigos 32 a 42, e pela Lei de Execuções Penais. A segunda modalidade é a prisão processual, também chamada por alguns autores de prisão provisória ou cautelar. Ela está regulamentada pelos artigos 282 a 318 do Código de Processo Penal, no caso da prisão deflagrante e a prisão preventiva, e pela Lei nº 7.960, de 89, quando se referiu à prisão temporária. Esse tipo de prisão é decretada quando existe a necessidade de segregação cautelar do autor do delito durante as investigações criminais ou o tramitar da ação penal, por causas especificamente dispostas na lei, com o objetivo nítido de garantir a aplicação da lei penal. Por se tratar de uma medida que limita o direito fundamental do cidadão, as prisões exigem formalidades e suas execuções devem ser procedimentadas a fim de garantir legalidade e evitar abusos ou excessos. Por isso, o ordenamento pátrio determina a observância das seguintes condições. Primeiro de tudo, um mandado de prisão. O artigo 5º, no inciso 61 da Constituição Federal, diz que Mas o que é um mandado judicial? Simples. É o título que viabiliza a realização da prisão e, como regra, é dispensado nos casos de transgressão, e crime militar e prisão em flagrante. O mandado será lavrado por escrivão e assinado pela autoridade competente, sob pena de ilegalidade manifesta. Ele designará a pessoa que tiver de ser presa pelo nome, alcunha, que para aqueles que não têm familiaridade é o apelido do sujeito, ou sinais características de forma clara e objetiva. Por fim, indicará o valor da fiança nas infrações que a comportem e será dirigido ao responsável pela decretação da prisão. O mandado será composto por duas vias, sendo uma delas entregue ao preso informando o dia, a hora, local e local da dirigência. Essa via, pessoal, é chamada de nota de culpa. A outra ficará com a autoridade devidamente assinada pelo preso como recibo. Porém, caso o preso não possa, não queira ou não saiba assinar, o que não é muito incomum na prática, essa omissão será suprida com a utilização de duas testemunhas. Assim, considera-se realizada a prisão no momento em que o executor, identificando-se, apresenta o mandado e intima a pessoa a acompanhá-lo. Ei, mas cuidado! Em caso de crime inafiançável, nada impede que o sujeito seja imediatamente conduzido e apresentado à autoridade que tenha expedido a ordem de prisão, mesmo sem a apresentação do mandado. É um desenrolar complexo e pouco visto na prática ou cobrado em provas, mas é importante mencionar. Prosseguindo, para que haja efetividade na diligência, nada impede que sejam expedidas várias ordens de prisão. Contudo, a ferramenta mais importante atualmente é o registro do mandado no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça. Esse cadastro deverá ser providenciado pelo juiz, possibilitando que a ordem seja cumprida por qualquer autoridade do país, mesmo fora da jurisdição da autoridade judiciária prolatora da decisão. Além do mais, o registro do mandado passou a ser de ordem, passou a ser ordem de clareza, publicidade e segurança, reduzindo as margens de dúvidas quanto à legitimidade do ato. No entanto, mesmo assim, persistindo dúvidas quanto à legitimidade da pessoa do executor ou da identidade do preso, nada impede que o agente seja posto em custódia, até a dúvida ser dirimida. Até aqui não temos muita dificuldade, mas o que gera muita confusão são as questões de restrição de horário e inviolabilidade domiciliar. A realização da prisão não encontra obstáculo quanto à hora de cumprimento, podendo ser realizada durante o dia ou à noite, respeitando-se apenas as restrições relativas à inviolabilidade domiciliar. Esse é o entendimento disposto no artigo 283, parágrafo 2º do CPP. Agora, começando a complicar, quando tratamos do tema inviolabilidade domiciliar, é de suma importância lembrarmos que o conceito de casa está disposto no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. Para a lei, casa é qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habilitação coletiva ou compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. A inviolabilidade desses locais é regra por expressa previsão concessional, o que impede qualquer penetração sem consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito ou desastre para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Perceba a quantidade de informações que nós já temos até aqui. Guardem bem, a casa é inviolável, certo? Exceto nos casos de prisão em flagrante, uma das modalidades que nós estudaremos mais à frente, ou então por determinação judicial e outras causas que por hora não são de nosso interesse. Para que não hajam dúvidas, o parágrafo 3º do artigo 150 do Código Penal afirma que não constitui infração penal a entrada ou permanência em casa alheia durante o dia com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência ou a qualquer hora durante o dia ou da noite quando algum crime lá está sendo praticado ou na iminência de o ser. Ou seja, na verdade, uma paráfrase do texto constitucional. Note que a doutrina, de certo modo, se divide quanto ao conceito de dia. Parte dela, prezando a segurança jurídica, entende que dia é o período entre as 6 da manhã e as 18 horas. De acordo com a localidade onde a diligência será realizada. Já para outros, aplica-se a máxima do nascer do sol ao crepúsculo. O que convenhamos, na prática, influencia em poucos minutos a depender das localidades. Mas, em certos casos, pode gerar discussões desnecessárias quanto à legalidade da prisão. Enfim, quando houver necessidade de realização de prisão com o ingresso domiciliar em casa de estranha pessoa ou da própria pessoa ser presa, o morador será intimado a entregar o preso ou entregar-se, tendo em vista a ordem de prisão. Para que haja o efetivo ingresso, é necessário que conste no mandato expressamente a autorização para entrada domiciliar, já que a ordem de prisão não é considerada absoluta para todos os fins. Porém, eu alerto vocês, hein? Há posição minoritária, no sentido que o ingresso é possível independente de previsão no mandato, já que o mandato de prisão já pressupõe a autorização para que a autoridade tome qualquer medida necessária para que a prisão seja regularmente cumprida. Se a ordem não for atendida, imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo o dia, entrará à força na casa, arrombando até mesmo as portas, se for preciso. Agora, se já for noite, o executor isolará o local, guardando todas as saídas e tornando a casa incomunicável, para que assim, ao amanhecer, as portas sejam arrombadas e a diligência seja concluída. A essa altura, muitos de vocês estão se perguntando se a negativa do morador em permitir o ingresso da autoridade no período noturno não caracteriza qualquer crime, não é? A resposta é não. em razão do exercício regular do direito. Agora, prestem atenção. Se for de dia e não havendo motivo legal para a negativa, o morador poderá ser levado à presença da autoridade policial para que se proceda, inclusive, prisão em flagrante por crime de favorecimento pessoal ou outra infração caracterizada como impedimento da concretização da diligência ou para facilitar ou para facilitar a fuga do preso. Já por parte do executor, não cumpridas formalidades legais, haverá crime de abuso de autoridade. Pessoal, esse foi só o começo dos nossos estudos. Já tivemos muitas informações, não é? Agora é hora de tomarmos um fôlego e prosseguir com tudo, já que na próxima aula veremos algumas questões complexas. Conto com vocês na próxima.